Fala aí galerinha no meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Danielson do canal ProSaud. Então galera, venho trazendo esse vídeo aí pra vocês, os cortes de frequência aí pra Twitter, no processador aí 2448 dash status, certo? Espero que vocês gostem aí do vídeo, aí no vídeo aí vai estar incluindo os cortes de frequência HPF e LPF, certo? Específico aí pra Twitter. Então bora pro vídeo aí. Então, eu tô usando aqui meus Twitter no canal 3, certo? Os outros canais já deixei em off, beleza? Pra não atrapalhar aqui, né? Vou passar os cortes de frequência aí pra vocês de HPF e LPF. Vou passar aí os cortes de frequência aí pra vocês de HPF na prática, galera. Vou mostrar pra vocês aí a sonorização aí de como é que vai ficar, certo? O HPF atuando aí e o LPF também. Então vamos pro vídeo aí, né? Esse processador aqui, o STX 2448, beleza? Beleza? Então vamos acessar aqui o menu, né? Já entramos aqui em áudio, beleza? Vamos procurar aí a função crossover, o processador. Aqui, o Twitter aqui tá no canal 3, beleza? Então o canal 3 aqui, o HPF do Twitter, eu tô usando aqui em 5000, beleza? Beleza? HPF em 5000 e o BT24, beleza? Twitter aqui é HPF, o BT aqui é 24. Então vamos procurar aqui, o BT24, o LPF aqui em 5000. Eu tô usando esse corte de frequência, no meu sistema de som eu tô usando esse aqui, certo? É... o Twitter aqui pra acompanhar 69, beleza, galera? Mais esse corte aqui, é... Dá perfeitamente aí pra você fazer o acompanhamento de drive, de corneta, beleza? Então aqui, é... O mínimo que eu costumo baixar o HPF do Twitter é até 4.500, certo? 4.500 é o mínimo que eu consigo baixar aqui o HPF do Twitter, beleza? De 4.500 até 5000, certo? Então vamos aqui pro LPF, o LPF do Twitter. Eu tô usando aqui em 19.000, certo? O BT24, mas aí, é... Você pode, de acordo aí com o seu gosto, você pode baixar o LPF até no mínimo 16.000. De acordo com o seu gosto musical, certo? Então, o mínimo aqui que você vai usar é 16.000. E você vai aumentar de acordo com o seu gosto musical. Até o máximo aqui é 22.000, certo? Do 16.000 ao 22.000, você vai escolher a melhor sonorização aí que adequa o seu gosto musical, certo? Então, eu uso aqui de 16.000 até 19.000, beleza? Então, vamos voltar aqui pro HPF e vamos ver como fica na prática, certo? O corte de frequência de 4.500 até 5.000, beleza? Então, eu tô passando aí pra vocês o corte aí, o HPF e o LPF atuando na prática, certo? O corte HPF tá sendo cortado aí em 5.000, o LPF em 19.000, beleza? Essa aí é a finalização desses cortes aí que eu uso no meu sistema, beleza? Agora, eu vou baixar o HPF pra 4.500, né? 4.500, o LPF pra 16.000, que é o corte aí mínimo que eu uso pros tweeters. HPF cortado aí em 4.500, o LPF em 16.000. Certo? Certo? Corte mínimo aí que eu uso no meu sistema pra tweeter, beleza? Voltei aqui pra 5.000 HPF, LPF pra 19.000, espero que vocês tenham gostado aí. A comparação, o corte aí HPF indica a vocês que faça o corte aí de 4.500 e vai aumentando até 5.000, de acordo com o seu gosto musical. Da mesma forma aí o corte LPF, corte mínimo 16.000 e vai aumentando aí no máximo até 22.000, de acordo com o seu gosto musical, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Curte o vídeo aí, comenta qual o melhor corte de frequência aí que vocês gostou, né? E ativa o sininho pra mais notificações de vídeos novos, beleza? E o próximo vídeo aí vai ser feito aí pra corneta, beleza? Pra 250X, pra 300, 305 e a 405, beleza? E entre vocês aí, então, se inscreve no canal, curte, comenta e até o próximo vídeo, falou, obrigado.